Olá, consultores! Estamos aqui no nosso meio de consultoria pra gente falar sobre quem pode atuar como consultor de alimentos. Essa é uma das principais dúvidas que eu recebo aqui no meu Instagram, né? Muitos profissionais têm interesse na consultoria, mas não sabem se possuem atribuições, se podem atuar, se a sua formação lhe permite essa atuação, né? Então é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, tá? Bom, recapitulando o que a gente estava falando, os profissionais da área de alimentos de uma forma geral, eles podem atuar como consultores. Então nutricionistas, engenheiros, tecnólogos, cientistas de alimentos possuem essa atribuição, tá? Os profissionais de áreas correlatas a essa, como por exemplo biomédicos, veterinários, microbiologistas, eles precisam se informar com o conselho pra saber quais são suas atribuições nesse tipo de consultoria. Aqui no consultório de alimentos, por exemplo, a gente foca em serviços de alimentação, então meu grande foco são restaurantes, lanchonetes, padarias, supermercados. Atuo de uma forma mais objetiva em indústrias de alimentos, então trabalho com treinamentos, com capacitações, com algumas estratégias, mas o meu grande foco é serviço de alimentação. Então eu gosto dos restaurantes, lanchonetes, padarias, eu tenho muito mais experiência nessas áreas, então eu prefiro focar nelas pra trazer melhor resultado pros meus clientes, né? Se você é de uma área correlata, por exemplo, veterinário, biomédico, microbiologista, que eu sei que tem atribuição pra consultoria também, você precisa verificar com o seu conselho se você, em quais áreas na verdade você pode atuar como consultor, tá? Tanto na indústria como em serviço de alimentação, aí depende qual vai ser o seu foco de fato na consultoria, tá? Agora, independente da sua formação, eu acho super interessante que você verifique com o seu conselho, suas atribuições, você verifique com o seu conselho a questão dos seus honorários pra você trabalhar corretamente dentro da sua área, tá? E dentro da sua área você vai definir, sabendo das suas atribuições, quais serviços você quer oferecer, em que áreas você quer focar e até que nichos você vai focar também, né? Tem indústrias, tem serviço de alimentação, mas dentro do serviço de alimentação nós temos vários nichos que podemos atuar, inclusive será o tema dos nossos próximos encontros aqui no meio de consultoria, tá? Então, é legal você entender mais sobre a sua graduação, quais são as bagagens que você tem como profissional, o que você aprendeu, o que você realmente sabe dessa área e, claro, continuar se capacitando pra outras áreas. A gente sempre fala por aqui, a gente tem atribuição, mas nem sempre a faculdade nos prepara pra isso. Então, por exemplo, você fez uma faculdade na área de alimentos, mas não foi te ensinado profundamente sobre consultoria, né? Muitos dos meus seguidores, dos meus alunos me contam que nas suas faculdades e diferentes faculdades no Brasil inteiro, pouco se falou de consultoria ou nem se falou de consultoria. Então, eu sei que quando eu me formo de acordo com as minhas atribuições, que o meu conselho me dá, eu sei que eu posso ser consultor, mas a minha graduação não me preparou adequadamente pra isso, né? Me deu bagagens, teorias, né? Conhecimento sobre, por exemplo, boas práticas, manual, pop, né? A segurança dos alimentos, mas não me ensinou, por exemplo, a ter um negócio de consultoria, começar a empreender nessa área, conquistar meus clientes, precificar meus serviços, fazer todos esses documentos. Então, acontece que a gente tem atribuição, mas quando eu saio pro mercado, eu não me sinto tão capacitado pra isso. Por isso que aqui no consultoria de alimentos, gente, a gente traz conteúdos, tem vídeo, tem feed, tem carrossel, tem tudo aqui pra vocês lives, né? Pratos de trazer mais bagagem e nós temos todos os nossos cursos online também, né? A nossa imersão, como fazer consultorinha em serviço de alimentação, que te capacita do zero ao avançado pra você ser um consultor. A nossa comunidade, que é a nossa plataforma de desenvolvimento pra consultores, pra você continuar se atualizando e se capacitando nessa área. Então, aqui a gente traz um complemento daquilo que você aprendeu na faculdade. Então, você aprendeu na faculdade sobre as boas práticas, sobre a segurança dos alimentos, e aqui a gente te capacita pra usar esse conhecimento na prática e ajudar os seus clientes de fato. Gente, eu saber o que é a segurança dos alimentos por si só, é só mais um conhecimento. Agora, como que eu posso usar esse conhecimento de forma prática pra ajudar alguém ou pra trazer algum tipo de melhoria, né? Então, através da consultoria, através da responsabilidade técnica, que eu vou usar o meu conhecimento de boas práticas, segurança dos alimentos, que eu aprendi lá na faculdade, na prática, pra ser o meu negócio, pra ser o meu trabalho, pra ser a forma como eu vou ser remunerado, que eu vou ganhar dinheiro, que eu vou pagar minhas contas. Então, esse conhecimento teórico da faculdade tem que me trazer algum retorno, né? Eu investi tempo, eu investi dinheiro, eu investi minhas noites de sono, né? Meus fios de cabelo branco pra terminar minha faculdade e eu tenho que ter um retorno disso, né? Tudo que você se dedicou ali na sua faculdade pra você pegar o seu diploma é o seu investimento. Todo investimento tem um retorno. Então, independente da área que você vai focar, esse investimento tem que te dar um retorno positivo, né? Então, na consultoria a gente consegue usar os seus conhecimentos sobre boas práticas, legislações, documentações, realmente essa parte de segurando os alimentos, pra ser o seu retorno, pra ser a forma como você vai ser remunerado, vai ganhar dinheiro, ajudando estabelecimentos, atender a fiscalização sanitária e também, né, sendo um profissional procurado, um profissional que realmente contribui dessa maneira com o mercado, com essas soluções, tá? Então, pra que eu possa saber se eu posso atuar como consultor ou não, eu preciso verificar com o meu conselho, isso é super importante, tá? Importante também é te informar que pra você atuar como consultor, você precisa, sim, já estar formado na sua área, tá? Você não pode, como estudante, atuar como consultor. No seu estágio, você vai ter contato com essa área de UAN e tudo mais, mas pra você atuar, você precisa já estar formado. Então, o que eu te aconselho se você é estudante ainda? Se capacite durante a sua graduação na área de consultoria, porque a faculdade vai falar, mas ela não vai, como eu disse, te dar todas as sementes, estratégias, a bagagem que você precisa pra atuar. Então, se você tá estudando ainda, aproveita que você tá estudando, já se capacita na área da consultoria, pra quando você se formar, você já tem o seu diploma e a capacitação que você precisa pra começar a atuar como consultor. Se não, você vai se formar, aí você tem que estudar ainda a consultoria pra depois começar a atuar. Então, otimiza aí o seu tempo fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, você já se forma pronto pra atuar como consultor também, tá? Eu vi uma dúvida aqui atrás, deixa eu ver. Em quais áreas da consultoria e o engenheiro de alimentos pode atuar? Samy, o seu conselho é que vai te dizer isso, tá? Eu nem me atrevo a dizer, por quê? Porque diferentes conselhos podem dar diferentes atribuições. Então, eu acho importante você verificar com o seu conselho em que áreas você pode atuar. É ele que vai te dizer se você pode, se você não pode, quais áreas, como que você atua, ele vai te dar todas as orientações, tá? Então, dúvidas sobre a sua graduação, sobre a sua formação, sobre o que você pode ou não pode fazer, é com o conselho que você vai sanar, tá? É ele que vai te dar essas orientações, porque é ele quem rege o seu trabalho, a sua formação, é ele quem realmente tem esse poder pra dizer o que um profissional pode fazer ou não na sua área de formação, tá bom? Então, é importante você entender isso. Os profissionais da área técnica, por exemplo, eu também oriento que verifiquem com o conselho se possuem ou não atribuições, quais atribuições possuem, como podem atuar, tá? Então, se você é um profissional técnico, verifique com o seu conselho as suas possibilidades de atuação, tá bom? É importante a gente entender isso, gente, por quê? Pra que a gente atue do jeito certo, né? Então, dentro da minha área, minha área me permite essa atuação. Eu já recebi, por exemplo, aqui, e aí é um assunto interessante de eu trazer. Eu já recebi, por exemplo, aqui no Instagram, algumas dúvidas de profissionais que são de outras áreas, mas que, por exemplo, atuam num supermercado, atuam numa indústria de alimentos, atuam numa escola, atuam num restaurante. Então, por exemplo, uma pessoa que é formada na área de administração, sou administrador, mas eu atuei a vida toda em restaurantes, administrando restaurantes. Eu posso ser consultor de alimentos? E aí, você tem que verificar com o seu conselho. Por quê? Porque, às vezes, a sua forma de prestar uma consultoria não vai ser dentro de uma cozinha, com boas práticas e tudo mais. Vai ser dando orientações de como administrar um restaurante. Então, se a sua área de formação permite que você atue como consultor, você vai atuar baseado naquilo que você realizou nessa área, tá? Então, é importante entender isso, porque quando é uma atribuição da formação já, você já sai da faculdade podendo atuar dessa maneira, podendo prestar tipo de consultoria. Agora, quando você é de uma área, foi pra outra, né? Que, querendo ou não, não é uma área muito específica, né? Por exemplo, um administrador prestando consultoria de alimentos não é algo tão lógico. Ele teve que ir pra essa área de alimentação, ele teve que ter uma experiência nessa área, não é algo que ele sai da faculdade com uma bagagem pra isso, né? No sentido da alimentação em si, na administração, sim, mas de reger um restaurante, cuidar de uma cozinha, por exemplo. Então, se você é de uma outra área, eu acho importante você também verificar com o seu conselho isso, tá? Não sou eu aqui que vou te dizer se você pode ou não. Posso te dar até uma informação errada, o seu conselho é que vai realmente te orientar com mais profundidade sobre isso, e te dizer, ó, você pode ser um consultor, mas dentro dessas áreas aqui de orientação, de soluções, estratégias e melhorias que você pode implementar como esse profissional, tá bom? Gente, então é isso. Quem pode atuar como consultor? Os profissionais da área de alimentos, né? Os profissionais da área de alimentos de uma forma geral, se você não sabe a sua atribuição, verifique com o seu conselho, e se você é de uma área correlata, por exemplo, você é de uma área que tem a área de alimentos na sua grade curricular, né? Na sua grade da sua graduação. Ah, eu aprendi sobre alimentos, será que eu posso? Então é o seu conselho que vai te direcionar, e vai te dizer dentro dessa sua formação em que áreas específicas você pode atuar como consultor. Por que eu tô reforçando isso, gente? Porque às vezes a gente quer começar a fazer algo, e a gente não se informa com o nosso conselho de classe, a gente não sabe a nossa remuneração, a gente não sabe quais serviços a gente pode oferecer, a gente não sabe, dependendo, por exemplo, na responsabilidade técnica, qual carga horária que eu possa exercer, que eu tenho que solicitar o conselho isso. Então o seu conselho é o seu parceiro como profissional, você precisa estar com o seu registro ativo, você precisa estar alinhado ao seu conselho pra saber o que você pode ou você não pode pra você atuar da maneira correta, não ter nenhum transtorno, e também às vezes deixar de fazer coisas que você podia fazer porque você não sabia que era uma atribuição sua, tá? Então se formou, ou já tá formado há algum tempo, não sabe em que áreas você pode atuar, o seu conselho tá aí pra te ajudar, tá bom?